Olá boas pessoal, ouvintes do Futebol de Bolso, é verdade, sou eu Carlos, sozinho, fazer um vídeo para o canal, sobre uma área, ou sobre um assunto que não interessa muito os meus companheiros, mas que tive a oportunidade de trazê-lo, graças ao Brás, obrigado patrão, que é o FM, eu adoro FM desde 2007, 2008 e ter agora a oportunidade de gravar para o YouTube é um cumprir, diria de um sonho, sempre tive o gostinho de partilhar os meus toques de FM, que não são muitos, mas é um jogo extremamente viciante, como por todos os anos desde 2008, é uma rotina anual e neste vídeo vou-vos mostrar o meu save no Amarante, porque o Amarante é de onde eu sou e o objetivo era em quatro temporadas subir à primeira divisão, já vos mostro se consegui ou não, vou começar pela primeira temporada no campeonato de Portugal, que é onde se encontra nesse momento o Amarante na realidade, está a lutar para subir à Liga 3, foi um campeonato, não diria que era fácil, mas para mim achei que ia ser mais difícil, mas tive ali o Paredes sempre atrás de mim, não me deslargou, 102 golos marcados, 1.7 sofridos e deste plantel inicial, quem contribuiu em maior parte para aquela contada de golos foi Pedro Soares, Pedro Soares mostrou ser uma grande ajuda e os 30 golos que marca em 32 jogos e na temporada seguinte já aproveitando o lance e na temporada seguinte marca 28 em 28 jogos na Liga 3, um jogador extremamente bom, na terceira temporada, na segunda divisão já não consegue fazer tantos golos por ter mais tempo lusinado do que a jogar, mesmo assim 10 golos em 32 jogos e com uma média de 7, e é um jogador com os atributos nada por aí à lei, mas que contribuiu imenso para aquela primeira temporada no Amarante. Um jogador que também jogou bastante e que está a comida da primeira temporada foi Afonso Caetano, não é um jogador por aí à lei, como podem ver, atributos básicos, mas que na primeira temporada ajudou-me também imenso, 5 golos em 19 jogos, 3 assistências e na segunda temporada 11 assistências, isto na Liga 3, como podem ver, não é um jogador por aí à lei, contratado livre vindo do Fafa, com um histórico no Nalaria, Braga B e por fora. Nesta primeira temporada, se não me engano, contratei talvez dos melhores jogadores, porque como podem imaginar o Amarante tem uma reputação muito baixa, finanças, como vocês podem ver, horrível, foi isto a época toda, é horrível, a reputação é baixa e por isso a 3 jogadores de grande qualidade não é fácil. Eu vou então mostrar-vos as contratações da primeira temporada, alguns nada de especial, como podem ver, uns já saíram, um jogador em especial desta temporada foi o Mauro Serqueira, uma lateral esquerda que agora está a descer consideradamente, mesmo assim faz uma primeira temporada muito boa, média 7.13, jogador que passou na Académica, ele é muito perfeitamente, ele é na Académica Nacional, de Estrada Amadora e por aí fora. E a primeira temporada, a primeira temporada no Campeonato de Portugal foi assim, depois subimos à fase de promoção, o nosso grupo, deixa-me só puxar atrás, o grupo B, agora o grupo B foi isto, foi muito, muito tremido, não esperava, não esperava tremer assim tanto, porque só comecei a ganhar no fim, ou seja, a fase de campeão começou aqui, não, exatamente, empatei o primeiro, perdi o segundo, empatei o terceiro, perdi o quarto e foi vitória aqui e aqui e o empate na última jornada que me safaram, nunca pensei que fosse tremer para subir depois numa primeira fase, fiz com alguma tranquilidade. Subida à primeira divisão, chegámos à Liga 3. Chegada à Liga 3, ora então, aqui está, chegada à Liga 3, primeira fase, zona norte, aqui está, foi uma zona muito rinhida, como podem ver, até ao fim, Barzinho 34, eu 32, eu sofri sempre muitos golos, mas isso é devido a uma tática muito arrojada, depois mostrarei, mas Barzinho 34, Amarão 32, Braga V 32, Felgueiras 29, e depois Vila Bradenço, Montalegre que tinha subido comigo e ficou por aqui, fomos promovidos à Liga 3, fomos promovidos sim, aliás, fomos promovidos, depois fomos à fase, não, não fomos promovidos, fomos promovidos ao puramente campeão, onde ficámos em terceiro, onde fui a um playoff, o Barzinho acaba com 31, como podem ver, mais uma fase em que sofre muito golos, boa playoff, onde encontro o Passos Ferreira e elimino o Passos Ferreira com alguma tranquilidade, Passos Ferreira é esse, que se não me engano, ainda está, se não me engano, ainda está na época atual, na Liga 3, com a Académica, Braga V, Espinho, curiosamente, para aqui, vem também Penafiel, que desceu na minha atual temporada, na Liga 2, na Liga Sabce, mais uma vez, como podem ver, como mostrei há bocado, Pedro Soares, mostrou-se, uma peça, brutal, no meu sistema de jogo, marcou muitos golos, foi, foi, foi crucial, para a minha subida de visão, 28 gols e 28 jogos, 4 acenças, pessoal, foi uma surpresa muito positiva, ajudou-me a subir também nesta temporada, agora, mostrando transferência desta temporada, agora, então, aqui tem, não, aqui, aqui mesmo, pronto, foi, o Alexandre Ramos, um guarda-rejos muito interessante, pode não parecer, mas, não foi o meu titular, foi o meu suplente, foi um bom suplente, porque o meu titular, suponho que tenho sido contratado nesta temporada, foi o Francisco Lemos, que veio por empréstimo, e depois, assinou a zero por mim, no fim da temporada, apesar de, sofrei muitos golos, só foi, umas tantas vezes, e, e, não foi, não foi por isso que terei de apostar nele, a contratação da época, e para mim, foi um enxado, completo enxado, foi este, craque, moá, do Hercules, comprei por 19 mil euros, vocês vão ver os atributos, que este, isto na atualidade, ele na altura, já estava a ficar igualmente bom, de 20 anos, já estava aliado, em 300 a 600 mil euros, e foi sem dúvida, o meu melhor jogador, nas últimas duas épocas, veja-se pelos atributos, 16, aqui uns 16, e depois uns diversos atributos, entre os 12, os 13, poucos brancos, é um jogador extremamente brutal, e não sei se vou conseguir agarrá-lo, porque, como podem ver, tem uns atributos brutais, e, se eu conseguir renovar com ele, e aumentar a cláusula de rescisão, era, era, era muito bom, hum, o dos restantes jogadores, nada por além, nada que, que eu vos possa mostrar, ah, não, peço desculpa, Gabriel Tavares, do Estoril, este jogador, o que, o Gabriel Tavares, na extremidade esquerda, e o Mohá, na extremidade direita, deram muita dor de cabeça, aos adversários, bem emprestado, mais um ano, como podem ver, ele e o Mohá, contribuíram muito, ao lado do Pedro Soares, Pedro Soares, nessa temporada, não tanto, vou ficar sem o Gabriel Tavares, tem contrato, com o seu clou, como podem ver, ele e o Mohá, ajudaram bastante, nos restantes, nada que, de relevante, o Maga, mostrou-se um lateral, mais ou menos, o Romar Correa, futebol clube português, veio ajudar, experiência alguma, nada de por aí e fora, deu para subir, deu para subir, esta equipa, deu para subir, à Liga 2, à Liga Sobseg, e na Liga Sobseg, 25, 26, vendemos aqui o Lavaz, no lateral esquerdo, 50 mil euros ao Abes, não achei que, fosse um jogador fora de série, mas rendeu 50 mil euros, para as nossas finanças, o que é realmente bom, fez em três jogos, uma assistência, nada especial, e contratamos para aqui, por empréstimo de Tiago de Lima, ex-Porto, outra vez Gabriel de Tavares, por empréstimo, vamos concentrar, nas Menezes, achei que fosse ajudar mais, não ajudou muito, fui buscar o Betinho, Betinho, vocês vão, vão testar, não é nada especial, mas fui buscar o jogador às distritais, aos dragões sandinenses, e eu tenho um carinho por pessoal, que joga nas distritais, e atenção, que três golos, em 14 jogos, não é mau, não é mau, não é mau, para um jogador de 32 anos, e que jogava nas distritais, fui buscar o Pedro Empis, conhecido também, do nosso, do nosso, da nossa liga, o Francis Colamos, o guarda-redes, não renovou o costureiro, veio para mim, o Maga, veio livre também para mim, ainda tanto, fui buscar um Adílio Santos, ao Pena Fiel, na especial, como podem, como já tinha dito, foi muito complicado, atrair jogadores, com qualidade, e contratos, dinheiro para contratos, não estava muito abonado, fui buscar esse Samu, interessante, a ver se consigo mantê-lo, para a próxima temporada, tem tudo ainda, para obter um bocadito, assim como o Berna, do Boa Vista, por empréstimo, vai ficar sem contrato, e provavelmente, vou tentar agarrá-lo, foi jogador também, muito importante, apesar das estatísticas, não mostrarem, mostrou a ser muito, pela minha equipa, do resto, nada que, Paulinho do São Paulo, por empréstimo, por avançado, tem os atributos interessantes, mas não se mostrou muito útil, esperava mais, e nesta liga, 24, 25, o objetivo era subir, o objetivo era manutenção, primeiramente, subir é muito complicado, porque, porque, não dava para mais, tinha aqui, muita equipa boa, equipa de primeira, a União Leiria do Mucar Brás, subiu, Santa Clara, Rio Ave, Estralda Amadora, Alberca, Isela, Nacional, equipas de primeira, o Penafiel, junto a São Paulo, de jogarem na Liga 3, dois históricos, a descer em a Liga 3, consegui a manutenção, e como podem ver, fui até ao fim, até ao fim, ou seja, o Penafiel, terminou com 36, o Nessos 40, Nacional 40, Marante 40, a Câmara, Viseu 42, Torriense 43, Viseu 45, Barzinho 45, Alberca 45, Estralda Amadora 48, tudo ali muito próximo, qualquer um podia, cair para as zonas, mais baixas da classificação, como ficar mais próximo, de meio de tabela, foi um ano muito atípico, como se tinha dito, Pessoares muito tempo lesionado, praticamente, meio ano de lesões, se não estou em erro, dá para ver aqui, o histórico, é algo que tinha sido, muito importante, a mim, as últimas épocas, teve mais tempo, estourar lesões, teve mais tempo lesionado, que outra coisa, aqui está, em 2025, ora, começou, mais ou menos, ora, aqui, lesão da ânca, três meses, depois, três dias, três semanas, três dias, entretanto, tinha estado, tinha estado, antes disso, cinco semanas, ou seja, começou a ter muitas lesões, jogou da chapa, como vocês podem imaginar, capitão Obama, que está comigo, desde o início, ou seja, não é nada especial, é só por ser um histórico, está relacionado com, com o Amarante, capitão do Amarante, mas não, pouco ou nada, a ver com ele, o que é que eu vos posso mostrar, mais relevante, posso mostrar, hoje, tive a desligida, consegui, tive aqui uma fase, final muito atribulada, estatísticas, ora, vista geral, para os jogadores, mais golos, temos o Pedro Empez, nosso lateral esquerdo, não está com erro, ora, não aparecemos aqui na lista, aparece Pedro Soares, mesmo assim, com 10 golos, foi o nosso melhor marcador, no final, muito atípico, como eu estava a dizer, mais assistências, não sei se temos aqui alguém, aparece o Morrá, está com 6, e, mas, não tenho mais nada, em que vos possa mostrar, que seja relevante, foi uma época ativa, como disse, o objetivo era subir, quatro épocas consecutivas, mas as finanças, e a reputação da equipa, não ajudam a mais, vamos ver, o que é que dá, a próxima época, estão, uns dados gerais, Pedro Soares, 6, 98, com melhor proteção média, mais vezes, em campo, primeiro em campo, foram, Afonso Caetano, Facu, Gabriel Tavares, Pedro Empez, Adil Santos e Verna, não tive qualquer vermelho, o que é bom, ah, e falta-me, falta-me mais importante, que é a nível tático, a nível tático, foi um époc, muito nesta, nesta onda, como, como assim, comecei assim, comecei assim, muito esquisita, mas deu, deu no início, deu no início, depois passei, se não me engano, para, será este, exatamente, depois passei para isto, e acabei, acabei com, acabei a jogar, como vocês viram, no início, porque foi assim, foi uma época, muito atribulada, foi uma época, de muitas mudanças, não correu muito bem, vamos ver, o que é que consigo, esperar da próxima temporada, hoje, eu tive claro, a chegar à primeira, não sei, quanto tempo, vou demorar, mas o Amarante, quer renovar comigo, e eu vou tentar, pôr o Amarante na primeira, esse é o meu objetivo, espero que tenha gostado, vai haver mais vídeos, para a frente, a minha experiência, a falar sozinho, não é muito, mas, gostei muito de partilhar, coisas sobre o FM, vou partilhando, no meu Twitter, dedicado-se ao FM, à vida no FM, se seguirem no Twitter, vou pedir ao meu editor, para pôr aí o arroba, para seguirem, que eu vou partilhando, imagens e coisas, coisas interessantes, do meu dia a dia, no jogo, mais uma vez, obrigado por terem visto, obrigado, abraço, por me dar a oportunidade, de gravar aqui, e até o próximo vídeo. e aí, e aí,